Música Oi gente, aqui é a Bíster, muito bem-vindo a mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Desafiando a Vida É o Desafiando a Vida Bom galera, Bibi, por que você está com essa voz, cara? Eu estou com essa voz porque eu estou 1. Doente 2. Minha voz está um cocô E 3, eu acabei de acordar E 4, eu estou com esse skin de velho Que é aquele meme lá Que é um palavrão, então eu não vou ficar falando, né? Mas é isso aí Gostei, provavelmente o I está fazendo alguma coisa com esse meme Mas ok, galera Vamos descer aqui No último episódio a gente fez com o Matheus Nós estávamos construindo essa casa linda, maravilhosa Muito bonita, eita Muito bonita mesmo, eu curti pra caramba E agora nós vamos descer Por que? Mano, eu ainda tenho que responder o Poké, né, velho? Eu tenho que responder o Poké, cara Bom, depois eu vou descobrir onde é a casa do Poké E aí a gente vai lá, tá? Porque eu ainda não fui atrás disso, na verdade Deixa eu pegar essa água aqui Deixa eu pegar essa aguinha E agora, galera Nós vamos nos equipar um pouquinho Nós vamos pegar Acho que eu vou roubar esse Dima do Matheus Acho que eu vou roubar esse Dima do Matheus Não é roubar porque o Matheus mora comigo Então acho que eu vou utilizar os diamantes Acho que eu vou fazer um peitoral ou não Um peitoral, é, um peitoral Não, não Uma calça, uma calça Pode ser uma calça e uma bota Exatamente, uma calça e uma bota E o Matheus que se dane depois pra achar mais dimas Chora pra mim, vai Matheus, chora pra mim Meu Deus, ok Pronto, já temos algumas coisas Eu vou deixar tudo aqui Porque eu quero pegar muito quarto lá, né, galera Então Não é bom ficar levando muita coisa, né Vou levar esses ferros comigo Comida, será que tem uma? Aqui tem bastante comida Madeira, eu tenho pra caramba Então eu vou deixar algumas Levar algumas comigo, né Bom, eu preciso de outra picareta Porque essa daqui já vai acabar Então deixa eu desfazer um bloco de ferro E a gente, e a gente faz uma picaretinha de ferro Vamos lá Ok, belezinha Bonito E agora nós vamos lá para Uh, cara Ai, encantado Bom, achei que dava pra fazer, velho Que raiva, caraca, galera Oh, o que que é isso? Dá pra fazer com isso aqui, velho Que legal, dá pra fazer com o Mambo Dá pra fazer com outras coisas Bom, vamos então, galera Para o Nether Lá no Nether nós temos que pegar muito quarto Pra terminar de imobiliar a nossa casa Belezinha, beleza Vamos lá, então Vai ser uma aventura boa Porque a gente não pode morrer Lembrando, a gente não pode morrer Ok Se a gente morrer Acabou a série pra gente Certo? Correto Então vamos lá Eita, quase vou estar voltando de novo Vamos lá, cara Ahn Muitas coisas aqui Muitas coisas aqui Ali, quartzo já de cara Boa, moleque Preciso pegar quartzo, galera Meu Deus Pelo amor de Deus Não posso bater nesses Nesses zumbi pigments Vamos lá Aí depois Eu dou um tapinha sem querer Porque eu tava quebrando as coisas E o filho da mãe fala Que eu tava batendo nele Meu Deus, cara Tranquilo, então Um pouquinho a gente vai pegar Muito nível de encantamento, né E isso vai ser muito bom pra gente Então vamos já subir aqui Pegar quartzo Algum quartzozinhos Que... Que... Belezinha Bom, galera Pegaram alguns quartzos Pra gente fazer As nossas mobílias, né E bom A maioria das mobílias Não vão precisar tanto assim De quartzo Então eu não vou pegar Tanto quartzo assim Eu vou pegar esse bolinho Mais aqueles que eu tinha visto Por quê? Porque agora a gente precisa de muito ferro Sim, a gente precisa de muito ferro Muito 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 ferro Entendeu? E isso vai ser um pouquinho complicado pra gente Por quê? Porque a caverna é um lugar muito perigoso Sim E se a gente morrer Acabou a série pra gente Então a gente vai ter que tomar muito cuidado Em cavernas Boa Belezinha Tranquilo Vamos lá Aqui De boidas Aí, beleza Ali tem quartzo Aqui também tem quartzo Cara, tem bastante quartzo, velho Eu acho que nem... Achei que ia ser... Eu achei que quartzo não era Tão fácil assim de encontrar Achei que era mais difícil, cara Mas pelo jeito Tá facinho até, hein Tá facinho até, hein Boa Vamos terminar de pegar E eu acho que isso daqui Já dá, né A gente já pegou 40 quartzos Vou pegar só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só pra dizer que não pegou Só pra dizer que não pegou Só pra não dizer que não pegou Exatamente Vamos lá Começa a carinha Pra gente poder Ficar... Meu Deus É um boss, velho É um boss Você tá de sacanagem, né Guest, Guest, Guest Guest, você tá de sacanagem, né Guest Pelo amor de Deus, Guest Pelo amor de Deus, Guest Acho que isso significa Que tá na hora da gente voltar pra casa Meu Deus Fica de boa aí, cara Olha o filho da mãe, velho Ah, mano Agora eu tô com Muito pouca vida, velho Se ele me jogar uma bomba dessa Ferrou, galera Meu Deus, mano Eu não acredito que eu tô com Meio coração Sai, homem penna Meu Deus Tô com meio coração, galera Como que o Guest Ele taca poção na gente Meu Deus Quase que eu me ferrei agora Eu já vou voltar pra casa Fiquei com medo agora Sério Se ele me tacar Mais uma bomba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora a treta ficou séria Agora a treta ficou séria Agora a treta ficou muito séria Agora a treta ficou Muito séria, velho Mano, a treta ficou muito séria Agora, juro Volta, volta Volta, volta Volta Meu coração, velho Meu Deus, juro Gellei o Tobia Gellei tudo, velho Nossa, cara Meu Deus, velho Uma bombinha daquela Já tinha acabado a série pra gente Vocês tem noção disso? Não, vocês não tem noção, né, velho Mentira, vocês tem noção Pelo menos a gente pegou alguns quartos Já vão ser muito úteis Já vai fazer vários blocos de quartos E é pra isso que a gente pegou os quartos lá, né, galera É pra isso que a gente pegou os quartos lá Hum, ok Ok Vai dar pra fazer 10 quartos, olha que sensacional 10 blocos de quartos Bom, isso já vai ajudar bastante a gente Porque os nossos itens São feitos de quartos E também de De bloco de ferro Que são coisas difíceis de pegar Bloco de ferro, né Ó, isso aqui tá fazendo já Ih, uma maquininha de lavar Isso é muito bom isso aqui, hein, cara Deixa eu fazer um forninho, então Eu vou fazer um forninho Já vai dar pra fazer A gente fazer a nossa máquina de lavar Lavar uma roupa aqui Ó Ah, velho Eu sou muito boa Aqui E um bloco de quartos em volta Boa, moleque Fizemos aqui a nossa máquina de lavar, galera Vou deixar ela aqui Ó, não Meu Deus Eu acho que é pra resetar a armadura Eu acho que é pra resetar a armadura, galera Deixa eu pegar aqui meu set completo Cadê meu peito? Ah, meu peito Aqui, aqui Boa Caraca, mano Que da hora, sério A gente precisa de água Start Mano, eu preciso de água Já tenho água Soap O que é que precisa? O que é que precisa ainda? Precisa de... Não sei, velho Eu não faço ideia do que a gente precisa Bom Vou tirar, então Não, vou deixar aqui Vou deixar aqui Vou deixar aí Depois, se eu conseguir Eu... Eu vejo no mod Como que faz pra usar Né? Bom, então Enquanto isso, eu vou assinando aqui Uma carnela comigo Micro-ondas É muito da hora, cara É muito da hora Ah, eu tava clicando em start de novo Boa Aê, boa Ó, ó Nossa, mano Muito fera, cara Muito fera, cara O que a gente tá colocando de lado? Esses aqui são juntos Ó Ó Assando todos aqui Micro-ondas, cara Eu achei muito legal Ele assa rápido Porém, a gente tem que ficar Botando de um em um E tirando de um em um Sabe? Sendo que... Lá na fornalha Ele começa sozinho Hã? Ó Boa Assamos todas as nossas carnes Sensacional Já temos a janta de hoje Porque já está de noite, cara Bom Lá embaixo Eu vou fazer em um outro episódio Tá? Em um outro episódio Eu vou lá embaixo, galera Então eu tenho que descobrir Onde é a casa do Poki Pro próximo episódio, tá? Porque o Poki Ele me pediu o namoro E eu tenho que ver se eu vou Se eu vou aceitar Mano, eu não posso aceitar, velho Eu não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Ahm... Tá Vamos pegar um pouquinho aqui De... De Iron Que a gente já colocou Nossos Irons pra assar Bom, já está aqui comigo Aí já vou deixar isso daqui Metade aqui Metade Aqui Boa Caraca, mano Eu estou com bastante medo do Poki Porque se ele... Mano, ele não pode destruir Nossa casa Não pode destruir Nossa casa Deu muito tempo Pra construir isso aqui, velho Muito tempo Muito tempo Muito tempo Bom, eu acho que já vou Transferir a nossa cama Ah, acho que já vou Começar a mobiliar melhor Acho que já vou conseguir Mobiliar melhor Aqui vai ser a nossa sala, tá? Aqui vai ser a nossa sala Ali é a cozinha E sala de estar Aqui vai ser a nossa sala Lá em cima vão ser uns quartos E a gente precisa fazer um banheiro Que eu não sei onde vai ser Provavelmente, cara A gente faça o banheiro Mais ou menos aqui, ó Talvez a gente faça o banheiro Aqui nesse cantinho E aí a gente coloca aqui A passagem E aqui a sala Boa Eu acho que ia ficar Uma coisa bem legal Aliás Deixa eu ver como a gente faz o sofá Porque se eu não me engano Já dá pra gente fazer o sofá agora Né? Já dá pra gente fazer o sofá agora Ahn Deixa eu ver Deixa eu me ver Deixa eu me ver Ahn Cadê o sofá? Cadê o sofazinho? Sofá Aqui, mano Eu sou muito cega Pronto Ah, é só lã É só lã Eu acho que a gente tem lã aqui Ah, a gente tem uma lã Três, três Ah, a gente tem três Ahn Mano Será que a gente tem alguma Ovelha aqui em volta? Pra gente pegar lã E já fazer o nosso sofá Da nossa sala? Será que nós temos? Não sei Só sei que tá muito de noite Tá de noite E isso é muito perigoso, cara Isso é muito perigoso Aqui nós temos galinhas Vacas Que mais Coelhos Porém não temos a porcaria Uhul Uhul Eu não tinha visto isso aqui Eu não tinha visto essa vila aqui não Eu não tinha visto não, cara Vamos pra lá Vamos pra lá Que eu acho que vai Uhul Tem um templo aqui Caraca Deu sorte Deu sorte Deu sorte pra gente Caraca Será que alguém já pegou essa ilha? Será que o Matheus já Ah, já pegaram Droga Acho que o Matheus já explorou essa ilha Ah, meu Deus Tem aranhas aqui Vamos ver só esse tempo Porque eu fiquei curioso agora, cara Fiquei curioso Saber o que é isso daqui Uhul Mentira Mentira É justamente O bloco de argila Que a gente precisa, cara É sério isso? Mano A gente foi muito sortudo agora Sério A gente foi muito sortudo agora Zumbi Tá de sacanagem, né, zumbi Olha isso, galera Eu tô tão doente Que eu não consigo nem falar, cara Nossa Tomara que eu Sério Tomara que eu melhore, cara Porque eu não consigo ficar assim E gravar, não Ah Ah, ovelha Achei ovelhinha, galera Achei ovelhinha Achei ovelhinha Ah, tá Alguém já passou por aqui, cara Já pegaram esse templo Porém Não pegaram as argilas Que tipo Mano, muito importante isso daqui Agora Agora o que a gente vai fazer A gente só vai precisar De corante azul Se Que pra gente pegar corante azul Nós vamos precisar de Cacto Ah, aqui Nós vamos precisar de cacto E também Ahn E também E também E também Mano Não A gente não vai precisar Porque já tá na cor certa Mentira, velho Mentira 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 É sério E se for isso, mano Sério Meu Deus Vou correr pra nossa casa agora, galera Vou correr pra nossa casa Porque eu tô achando Que tipo Não vai precisar mais de argila Não vai precisar de mais Lápis azul Porque a gente já pegou Aqui, velho A gente já pegou Tipo A cor certa aqui Esse ano Esse ano Tá certo, mano Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu Deus, velho Veneno Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Se a gente tomar a flechada De um esqueleto Já era Se a gente tomar a flechada De um esqueleto Já era Quando chegar Meio coração Ahn Pelo amor Agora tá perigoso Agora tá mais perigoso Que no Nether Porque no Nether Quando a gente voltasse Tava de dia Agora tipo Não tá de dia Tá chovendo Ahn E eu já vi Que tem vários mobs Vai, pelo amor de Deus Veneno, acaba Pelo amor de Deus Mano Eu vi que tinha Que tinha um esqueleto Aqui, velho Meu Deus Tá muito perigoso Agora, sério Corre Socorre, mano Não Olhe para trás Socorra 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 Dois corações e meio Boa, já deu pra recuperar Meu Deus Eu acho que a gente conseguiu Mano Dar a reviravolta Do bagulho Mano Eu tomei um susto Agora Eu achei que o meu Microfone tivesse mutado Juro que eu ia me matar Meu Deus Galera Vamos ver agora Velho Porque eu acho que Tudo que a gente precisava Era com esse bloco Aqui De argila De ciano Calma Aqui Nossa, mano É muito Surtudo Não É muita sorte É muita sorte Não tem como É muita sorte Olha isso, mano Olha a nossa bancada de cozinha Como ficou Ah, ruim aqui Não, a gente vai precisar de muito quartos Muito quartos A gente vai precisar de muito quartos Deixa eu ver essa bancada de cozinha Deixa eu colocar ela aqui Bom, eu vou colocar então ela aqui Vou já tirar essas coisas aqui Vou colocar já a bancada de cozinha Olha que sensacional, cara Colocar meu micro-ondas aqui agora Mano, na moral Na moral Na moral Eu fui muito sortudo agora E não é só a bancada Que precisa desse daí, né, velho Tá fechada a porta, né São várias coisas, velho Olha isso daqui Olha isso daqui Ah, que mais? Ah, olha isso daqui Deixa eu ver como faz Ah, mas tá difícil, não Isso daqui também não é difícil isso, não Isso daqui também Ah, isso daqui é uma pia Eu não sei o que é isso Mas, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu não tô mais conseguindo nem falar agora Tipo, entupir o geral meu nariz Olha isso Mas é isso Deixa seu like só E se inscreve no canal É muito importante Um beijinho pra vocês E Falou